Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula desse grupo de aulas que a gente está tendo sobre a apologética cristã, que é realmente conhecer alguns fundamentos para que a gente possa proteger e defender a nossa fé na realidade. E esse é um tema bastante atual que a gente vai começar a falar agora. Teologia da Prosperidade. Quem ainda não ouviu? Quem ainda não foi contaminado, muitas das vezes, com essa ideologia, com esse pensamento? E aí, através dessa aula hoje, a gente irá confrontar o que a Teologia da Prosperidade fala com relação às Escrituras, à luz das Escrituras. O que é certo? O que é errado? Como que esse pensamento veio permear a mentalidade brasileira, cristã, evangélica? E aí, como que isso veio chegar e como que nós podemos nos defender disso? Para isso, a gente vai começar bem superficial, olhar alguns autores e quem são os ícones, os ícones dessa ideologia no Brasil, os responsáveis sobre esse pensamento. Nos últimos anos, tem sido apregoado aos quatro cantos do mundo o ensino exagerado sobre a prosperidade cristã. Segundo este ensinamento, todo crente tem que ser rico, não morar em casa alugada, ganhar bem, além de ter uma saúde plena, sem nunca adoecer. Caso não seja assim, é porque você está em pecado. Ou então não tem fé. É um absurdo. Mas, infelizmente, isso tem uns 30 anos que são apregoados na nação brasileira. Neste estudo, procuraremos examinar o assunto à luz da Bíblia, buscando entender a verdadeira doutrina da prosperidade. A começar, como sempre, um apologeta sabe fazer bem isso, colocar etimologicamente as palavras, ou seja, as palavras, elas têm o seu sentido. Então, o que é prosperidade? A prosperidade bíblica. Prosperidade é mais do que qualquer ganho financeiro ou qualquer coisa que você venha a ter. Vamos meditar no Salmo 1, 1, 3. Abram comigo em casa. Salmo 1, verso 1 ao 3. E eu vou ler aqui com vocês. Bem-aventurado, diz o Salmo. Mais do que felizes, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei ou mandamento, norma, do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá seu fruto, e cujas folhagens não murcham, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Isso, ou essa introdução do Salmo, vem nos mostrar o que é prosperidade bíblica. Muitos pregadores dizem assim, prosperidade bíblica é ausência de necessidade. Sim, é um encaixe coerente. Mas, segundo os Salmos e outras passagens que a gente vai estar meditando ao longo dessa aula específica, é mais do que isso, é estar confiante em Deus, e saber que em Deus, no tempo de Deus, é Ele que vai dar o fruto. E eu uso essa metáfora da corrente, da água, onde você está se alimentando o tempo todo de Deus, da lei e da presença do Senhor. A moderna teologia da prosperidade, em confronto com a Bíblia, nomes influentes sobre essas pessoas. Por exemplo, Caino. Caino nasceu em 24 de 4 de 1867, em Nova Iorque, Estados Unidos. Faleceu em 19 de 3 de 48. Nos anos 30 a 40, desenvolveu os ensinamentos de William Caino. Segundo o outro estudioso, o Pierartes, que é o nome mais correto, o inglês está meio ruim, mas dá para entender. Ele tinha pouco conhecimento teológico formal. Nutria uma simpatia por Beck Eden, fundadora do movimento herético chamado Ciência Cristã, que afirma que a matéria, a doença, não existe. Tudo depende da mente, o poder da mente. Pastoreou igrejas batistas, metodistas e pentecostais. Depois ficou sem ligar-se a qualquer igreja. De acordo com Caino, sofreu influência de seitas metafísicas como a Ciência da Mente, Ciência Cristã, o Novo Pensamento, que é o pai chamado Movimento da Fé. O Movimento da Fé, só para a gente relembrar, ele é exatamente a teologia da prosperidade. E aqui no Brasil teve alguns pregadores de renome. Lembra da nossa aula de julgar, de entender o que é o julgamento, segundo as palavras e os critérios de Deus? Então, não é que eu estou falando mal das pessoas. Eu simplesmente estou colocando o ato delas com relação ao dia a dia. E os atos das pessoas, lembra da nossa aula? Os atos das pessoas com relação às Escrituras, segundo a Coríntios 6, devemos julgar com retidão e justiça. Esse movimento da fé teve esses nomes expoentes. Esses ensinos afirmam que tudo o que você pensa e diz transforma em realidade. Enfatiza o poder da mente. Ou seja, dentro lá dos anos 30, 40, lá atrás, esse movimento participou de um movimento de uma seita chamada Ciência Cristã. E essa Ciência Cristã pregava que não existe mal e que o poder da mente é que transforma você. Aí o que essas pessoas fizeram? Elas adaptaram isso à palavra de Deus. Como se eu ficasse repetindo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou seja, eu não posso ter falta de nada. Porque está escrito. E essa não é uma forma correta de ler as Escrituras. ou uma forma literal de ler ela. Por quê? Porque precisa de uma interpretação histórica, gramatical. Precisa entender se realmente é isso que as Escrituras estão dizendo. Porque no original mesmo, essa passagem do Salmo 23, diz o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Ou seja, aquilo que agrada a Deus no meu caminhar é que ele acrescenta. E um dos seus maiores expoentes, os seus maiores divulgadores, tanto na América, quanto no Brasil, é o chamado pregador, chamado Kenneth Hagan. E os livros do Kenneth Hagan. Discípulo de Kano, nasceu em 28 de 1918, no Texas, nos Estados Unidos. Sofreu várias enfermidades e pobreza. Disse que se converteu após ter ido três vezes ao inferno. Ele disse isso. Aos 16 anos, disse ter recebido uma revelação sobre Marcos 11, 23 e 24. Entendendo que tudo se pode obter de Deus, desde que confesse em voz alta, nunca duvidando da obtenção da resposta, mesmo que as evidências indiquem o contrário. Isso é evidência da confissão positiva. Veja comigo, cara aluno. Segundo Hagan, e pela sua experiência, lembra que muitas das seitas que a gente já estudou, e de algumas que a gente ainda vai estudar, ela passa não pelos solos das Escrituras, não pelo critério de só a Bíblia, só Cristo, só a fé, só a glória a Deus. Não passa nem pelo critério do credo. Lembra do credo, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, criador dos céus e da terra, que foi lá em Nicea, na Igreja Antiga, essa norma, né, para que a gente venha entender o que é a nossa fé? Não passa por isso. Passa pela experiência. O Hagan, através da sua experiência, e aí, através da sua experiência, como uma leitura literal de Marcos, ele veio dizer, não, se eu não duvidar mesmo da evidência, eu tenho o poder que Deus cura. E será que é isso mesmo? Será que é isso que realmente funciona? Por exemplo, fulano tem câncer, então você vai determinar que o câncer vai ser curado. E aí você não pode duvidar. Mais que o médico te dá um diagnóstico, aí você vai falar para o médico, não, seu diagnóstico é do diabo, ou do satanás, eu não aceito esse diagnóstico, eu rejeito esse diagnóstico. De vez em você trabalhar e entender essa situação, talvez até uma aprovação, e Deus permite, aí você não, simplesmente ignora as evidências, a medicina, ignora todo um laudo, por causa da fé positiva, que você crê. Aí você para de tomar remédio, e aí teve várias consequências ao longo da história, pessoas que pararam de tomar remédio, pessoas que morreram, pessoas que se suicidaram, tudo por causa deste ensinamento, que é incoerente, com as escrituras. E aí a gente vai ver alguns exemplos bíblicos, como Paulo, e muito mais, que a gente vai estar se aprofundando. Mas foi o pastor de uma igreja batista, o Kenneth Reagan, ele foi esse pastor, de 1934 a 1937, depois ligou-se à Assembleia de Deus, de 1937 a 1949, em seguida passou por várias igrejas pentecostais, e finalmente fundou seu próprio ministério, há uns 30 anos, fundador do Instituto Bíblico REMA, esse que muitas vezes é muito divulgado, e tem algumas igrejas que têm essa mídia, e eu faço uma ressalva, que tem algumas igrejas até mesmo conhecidas, nacionais, que tem esses institutos, mas se você pegar o currículo da grade do seminário, eles mudaram muito do Reagan, de uns anos para cá, e só manter o nome porque é tradição. Mas muitas das vezes, temos que tomar cuidado. Foi criticado por ter escrito livros com total semelhança ao Keino, ou seja, na verdade o Kenneth Hagel plagiou o Keino, literalmente, alguns estudos e algum mestrado, um mestrado e doutorado da América, foram evidenciados, fazendo comparação, que ele praticamente plagiou, mas ele se defendeu, dizendo que não era plágio, que recebia diretamente de Deus, ou seja, só porque um era de 1800, e ele de 1900, não, Deus que deu. Essa era a desculpa do Kenneth Hagel. Kenneth Copeland, seguidor de Hagel, diz que Satanás venceu Jesus na cruz. Benigny tem feito muito sucesso também, são esses nomes que a gente está trabalhando, são os nomes conhecidos, que difundiram essa questão na América. Diz que teve a revelação de que as mulheres, originalmente, deveriam dar a luz pelo lado do seu corpo, ou seja, aqui. Há muitos anos, há muitos outros nomes, mas este espaço de estudo não permite registrá-los muito. E aí, tem alguns seguidores que são do Brasil, e aí cabe você, aluno, ter esse senso crítico de entender e estudar, buscar mesmo. Os ensinos do Evangelho e da prosperidade, em confronto com a Bíblia, vamos ver algumas coisas. Os defensores da teologia, ou do Evangelho e da prosperidade, baseiam-se em alguns pontos, a serem considerados. Alguns pontos, por exemplo, autoridade espiritual, os profetas hoje. Esse é um ponto um. Segundo Heger, Deus tem dado autoridade, unção, aos profetas nos dias atuais, como seus porta-vozes. Ele diz que recebe revelações, diretamente do Senhor. Dou graças a Deus pela unção de profeta. Reconheça que se trata de uma unção diferente, e a mesma unção multiplica cerca de 100 vezes. Está no livro do Heger, compreendendo a unção, página 7. E o que diz a Bíblia? O que diz a Bíblia sobre essa declaração? O ministério profético, nos termos do Antigo Testamento, duraram até João. Mateus 11, 13. Os profetas de hoje, são os ministros da palavra. Efésios 4, 11. O dom da profecia, em 1 Coríntios 12, 10, não confere autoridade profética. É totalmente diferente essas questões do que ele se alega sendo. Ou seja, é princípio de várias seitas, o autor, ou o fundador de alguns pensamentos, ou ideologias de seitas, chamarem para si a responsabilidade. Chamarem para si, invocar para si a autoridade. Ou seja, ignorando completamente as Escrituras. Por quê? Porque as Escrituras em si, elas chamam para si a autoridade. Não tem pastor que tem mais autoridade do que a Bíblia. Não tem irmão de célula que tem mais autoridade do que a Bíblia. Ninguém, todos nós, seguidores de Cristo, somos submissos às Escrituras. Elas, sim, a autoridade maior. as autoridades das revelações. No ponto 1.2. Essa autoridade deriva das visões proféticas, entrevistas com Jesus, pasmem, entrevistas com Jesus. curas, palavras de conhecimento, nuvens de glória, rosto que brilham e a ser abatido, cair no espírito, rejeição às doenças, ordenales que saiam, e etc. Ele diz que rejeitar seus ensinos seriam atingidos de morte, como Ananias e Safiras. Está na página de algum livro do Beri Hach, da página 48. E o que a Bíblia diz sobre o que o rei ensina sobre isso? Sobre o que geralmente a gente vê, né? Muitos cristãos, muitos novos convertidos, muitas das vezes sem maturidade, eles permeiam por esse caminho, por esse ensinamento, porque infelizmente há mais de 30 anos esse pensamento muitas das vezes não é combatido. Não é combatido na igreja brasileira. Mas graças a Deus e salvo a Deus por isso, que Deus tem levantado alguns ministros e vários exemplos, eu vou trazer um depois, se caso você queira como estudante avaliar nas redes sociais, tem o Paulo Júnior, que ele também tem uma bela palestra sobre isso, que realmente vai te reforçar a entender a este pensamento, esse pensamento maligno. A palavra de Deus, ela garante autoridade ao servo do Senhor. Isso é claro, está em Lucas 24, 49, em Atos 1, 8 e Marcos 16, 17, 18. Mas essa autoridade ou poder deriva da fé no nome de Jesus e da sua palavra e não das experiências pessoais, de visões e revelações atuais. Não pode existir qualquer nova revelação da vontade de Deus. Tudo está na Bíblia. É só ver em Atos 20, 20 ou Apocalipse 22, 18, 19. Se um homem diz que lhe foi revelado que a mulher deveria ter filhos pelo lado do corpo, isso não tem base bíblica. Carecendo tal pessoa de autoridade espiritual, deveria seguir o exemplo de Paulo, que recebeu a revelação extraordinária, mas não a escreveu. Em 2 Coríntios 12, 1, 6. E Paulo usa uma palavra muito interessante. Coisas inefáveis. Eu não posso te contar. Agora imagina, o apóstolo Paulo que recebeu uma revelação direta de Cristo e teve uma experiência real com Jesus, ele mesmo não sai contando algo extraordinário que ele viu e algo da experiência própria dele. Mas essas pessoas, não, parece que elas precisam dessas experiências para poder dizer que são homens de Deus, para testar um atestado de autoridade. E isso não é bíblico. Fiquem atentos. Fiquem atentos com o discurso, com o discurso das pregações. Porque isso não é de Deus. Outro ponto do Hegel, que ele chama muita atenção, que é uma das heresias, antes da gente entrar naquela questão da palavra da confissão. Olha o tanto de coisa que permeia esses pensadores. E, através dos livros, assemeados, essas ideias. Os homens são deuses. Isso é característica de várias seitas. O próprio hinduísmo, com nirvana, que a pessoa tem que chegar a ser, meditar a tal ponto de chegar a ser Deus. Os mórmons acreditam que vão ser Deus. E, como a ciência cristã é uma seita, e Hegel pegou e baseou muito de lá, não está diferente também o que ele vai te dizer, no livro Palavra da Fé, O Mundo da Palavra. Diz Hegel, você é tanto uma encarnação de Deus quanto Jesus Cristo foi. Está nesse livro, A Palavra da Fé, 1980, na página 14. Você tem um Deus dentro de você. Você é um Deus. Diz Kenneth Copeland, numa fita cassete da BBC, número 56. Muito antiga essa fita. Eis que somos como Cristo. Aí fica mais fácil de entender. Rega no livro Zói, 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 Desculpa, a palavra, pronunciamento, é Zói. A própria vida de Deus, é o livro dele, na página 57. Ele afirma, somos Cristo. Baseia-se erroneamente no Salmos 82, 6, citado por Jesus em João 10, 31, 39. Eu sou um pequeno Messias. É o que cita, é o que fala Rega. O que a Bíblia diz? Vejam bem, olha como que funciona esse mecanismo muitas vezes da seita. Satanás, lá no Éden, incluiu no seu engodo o que o homem seria como Deus, sabendo do bem e do mal. Está em Gênesis 3, e 5. Isso é doutrina de demônio. Em João 10, 34, Jesus citou o Salmo 82, 6, mostrando a fragilidade do homem e não a sua deificação. Ou seja, não mostrando como é Deus. Todavia, como o homem morrereis e caireis, como qualquer dos príncipes. Vê o verso 7. Deus não é homem. Número, Deus não é homem. Números 23, 19, ou 1 Samuel 15, 29, Oséas 11, 9, e Êxodo 9, 14. Fomos feitos semelhante a Deus, mas não somos iguais a Ele, que é onipotente. Em Jó fala isso. Jó 42,2 é um dos atributos de Deus. Deus é onipotente. Então, não tem como a gente ser Deus. O homem é frágil. Está em 1 Coríntios 1, 25. Deus é onisciente. Está em Isaías 40, 13. O homem é limitado no conhecimento. Isaías 55, 8, 9. Deus é onipresente. Jeremias 23, 23, 24. O homem só pode estar num lugar. O homem só pode estar num lugar. Salmo 139, 1 a 12. Diante deste ensino, pode-se entender por que os adeptos da doutrina da prosperidade, do pensamento positivo, pregam que podem obter o que quiserem, nunca sendo pobres, nunca adoecendo, e eis que consideram-se um Deus. aí entra a carta magna da doutrina da prosperidade. Eles acreditam sim que são deuses, porque são pequenos cristos, interpretações completamente erradas das escrituras. E é simples de você contestá-los, simplesmente é colocar os textos no seu contexto. E aí fica muito mais fácil, cai essa venda do mal. mas a carta magna que eles trabalharam durante alguns anos no Brasil, e não só no Brasil como na América, na América hoje está até meio que vetado. Kenneth Heger e nas igrejas históricas foram considerados o maior herege do século XX. Ele na América pelas igrejas históricas batistas, presiderianas, metodistas, anglicanos, foram considerados pelas igrejas protestantes históricas do maior herege da América. E uma das cartas magnas é a saúde e a prosperidade. Esse tema insira-se no âmbito das promessas da doutrina da prosperidade, ou seja, as promessas de Deus, segundo eles. Segundo essa doutrina, o cristão tem direito à saúde e riqueza. Diante disso, doença e pobreza são maldição da lei. E aonde que eles se baseiam? Na lei, com base em Gálatas 3, 13 e 14. Reagan, Kenneth Reagan diz que fomos libertos da maldição da lei, que são 1, pobreza, 2, doença, 3, morte espiritual. Ele toma emprestados as maldições lá de Deuteronômio 28, contra os israelitas que pecassem. Reagan diz que o cristão sofre doença por causa da lei de Moisés. Gente, acaba sendo um absurdo esse ensinamento e como que muito cristão não se defende, não conhece ou não quer conhecer a verdade. O que a Bíblia diz? Vamos refutar com as escrituras. O que as escrituras dizem? Paulo refere-se no texto de Gálatas 3, a maldição da lei e a todos os homens que permanecem nos seus pecados. A igreja não se encontra debaixo da maldição da lei de Moisés. Isso está em Romanos 3, 19, Efésios 2, 14. Reagan diz que ficamos debaixo da bênção de Abraão. Gálatas 3, 7, 9. Reagan diz isso, que inclui não ter doença e ser rico. Ora, Abraão foi abençoado por causa da fé e não das riquezas. Aliás, essas lhe causaram grandes problemas. Muitos cristãos fiéis ficaram doentes e foram martirizados. A história da igreja conta isso. E aí, você tem que começar a pensar racionalmente a sua fé, como um apologeta. Se na igreja primitiva pessoas morreram, perderam um filho, sacrificaram, John Husk, vários outros mártires. Aí, Deus não abençoou eles? Eles não tinham fé na época? Para! Vivendo na pobreza, herdeiros das riquezas celestiais, como diz 1 Pedro 3, 7. Os teólogos da prosperidade dizem que Cristo na cruz removeu não somente a culpa do pecado, mas os efeitos do pecado. Mas isso não é verdade, pois Paulo diz que toda a criação geme, inclusive os crentes, aguardando a completa redenção. O cristão não deve adoecer. Eles ensinam que todo cristão deve esperar viver uma vida plena, isenta de doenças e viver de 70 a 80 anos, sem dor ou sofrimento. Quem ficar doente é porque reivindica seus direitos ou não tem fé, ou não sabe reivindicar seus direitos ou não ter fé. E não há exceções, eles pregam assim, pregam que Isaías 53, 4, 5 é algo absoluto, fomos sarados e não existem mais doenças para o crente. Gente, vamos pensar como apologeta. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Diz a Bíblia o quê? No mundo tereis aflições. João 16, 33. Já refuta esses pensamentos. Paulo viveu doente, está em 1 Coríntios e eu vou ler com vocês, eu faço questão de ler. 1 Coríntios 4, diz assim as escrituras, até a presente hora sofremos fome. Aí, só nessa passagem, olha nessa passagem, até a presente hora sofremos fome, sede e nudez, e somos esbofetados, e não temos morada certa. E aí, eu tenho que te perguntar uma coisa, só nesse versículo, e olha que eu nem estou pegando o contexto, pegue o contexto em casa, temos que praticar isso, mas dentro desse versículo que está coerente com o contexto, peraí, sofremos fome, como que Kenneth Hague, a teologia da prosperidade, fala que o crente não pode passar dificuldade? Passou fome, sede, nudez, agressões, seus companheiros adoeceram, está em Filipenses 2, 30, Timóteo, tinha uma doença crônica, 1 Timóteo 5, 23, tem um outro companheiro, Trófimo, ficou doente, 2 Timóteo 4, 20, essas pessoas não tinham fé? Jesus curou enfermos e citou Isaías 53, 4, 5, Mateus 8, 16, 17, no tanque de Betéssio, havia muitos doentes, mas Jesus curou um, está em João 5, 3, 8, 9, Deus cura sim, eu não nego a divindade e o poder de Deus de curar, mas não cura todas as pessoas, se assim fosse, não havia nenhum crente doente, deve-se considerar os desígnios e a soberania divina, soberania divina se humilha na vontade humana, conhecemos homens e mulheres de Deus, gigantes na fé, que tem adoecido e passado para o Senhor, um cristão não deve ser pobre, outro ensinamento completamente equivocado, os seguidores de Hegel enfatizam muito que o crente deve ter carro novo, casa nova, jamais morar em casa alugada, as melhores roupas, uma vida de luxo, dizem que Jesus andou com cadilac da época, gente, Jesus andou num jumentinho, isso é ingênuo demais, pois o cadilac da época de Cristo, se fosse assim, o que eles pregam, seria uma carruagem de luxo e não um jumentinho, uma carruagem cheia de cavalo, o que a Bíblia diz? A palavra de Deus não incentiva a riqueza, também não a proíbe, diz que a adquirida com honestidade nem santifica a pobreza, ou seja, nem identifica a pobreza, ela não te eleva para ter tal ganância, porque, se caso você tiver muita riqueza, como cristão, e como Paulo diz, você tem que contentar-se com aquilo que tinha, ou que tem, está em Filipenses 4, 11, 12, 1 Timóteo 6, 8, mas, você tendo muito, você tem que abençoar muito, Jesus enfatizou que só uma coisa era necessária, ouvir a sua palavra, está em Lucas 10, 42, ele disse que é difícil um rico entrar no céu, Mateus 19, 23, e diz também que a vida não se constitui de riqueza, Lucas 12, 15, Os apóstolos não foram ricaços, mas homens simples, sem a posse de riqueza material, Paulo advertiu para o perigo das riquezas, está em 1 Timóteo 6, 7, 10, A confissão positiva, essa confissão positiva, ou seja, a palavra da fé, é o terceiro ponto da teologia da prosperidade, ela está incluída na fórmula da fé de Heiga, diz receber diretamente de Jesus, que lhe apareceu e mandou escrever a fórmula, se alguém deseja receber algo de Jesus, basta segui-la, e qual que é essa fórmula? Ela é baseada na questão da confissão positiva da ciência cristã, diga as coisas, positiva ou negativamente, tudo depende do indivíduo, de acordo com o indivíduo, quiser, ele receberá, essa é a essência da confissão positiva, ou seja, tem que dizer, tem que determinar, faça a coisa, seus atos derrotam ou lhe dão vitória, de acordo com a sua ação, você será impedido ou receberá, ou seja, olha como são essas fórmulas malignas, você tem que proclamar a palavra, mas muitas vezes, gente, não é recitar a Bíblia, porque a Bíblia tem o poder, não é uma mística, não é uma mágica, é recitar a Bíblia, mas dentro de um contexto, não é dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, como está em Filipenses, mas esquecer que eu posso passar pobreza, eu posso passar dificuldade, eu posso ter perdas, eu posso ter doenças, mas mesmo tendo tudo isso, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, é esse que é o contexto, e isso, eles não te ensinam, mas te ensinam a pegar o versículo isolado, e aí como mágica, como mantra, repetir, e aí você vai receber, receber as coisas, compete a nós, a conexão com o dinâmico e o céu, a fé, ela é tomada, basta conectá-la, ou seja, você tem que mandar em Deus, você tem que colocar Deus na parede, conte as coisas, ou seja, por que muitos programas de televisão brasileiro, você vai pegar a pessoa, ah, eu tinha uma dor de nariz, Jesus me curou, vem cá e conta o testemunho, por quê? Porque dentro dessa fórmula mágica, herética de Kenneth Reagan, se você contar o testemunho, você está testificando, mesmo que não aconteça, você continua doente, você está sentindo sintomas, mas você vai virar e vai falar, não, não é isso, eu rejeito, eu quero, conte para as pessoas que vai estar bem, gente, isso é falsidade, isso é mentira, isso é do demônio, isso é do satanás, eu não tenho outro nome, não tenho outro nome, porque é mentiroso, você não está bem, e a Bíblia fala que a gente tem que ser transparente com os santos, contar as coisas a fim de que outros também possam crer, ou seja, uma mentira puxando outra mentira, para fazer a confissão positiva, o cristão deve usar as expressões, exijo, decreto, declaro, determino, reivindico, em lugar de dizer, peço, rogo, suplico, jamais dizer isso, se você dizer isso, você não vai obter as bênçãos, é isso, que esses hereges pregam, segundo Beninim, Beninim, pois isso destrói a fé, gente, é simples, foi isso que Jesus ensinou, Jesus orou como? Jesus orou ao Pai, dizendo, seja feita a tua vontade, faça a tua vontade, não é assim? Mateus 26,39-42, a confissão positiva se refere, literalmente, a trazer a existência, ou declararmos com nossa boca uma fé, declarar com nossa boca uma vez, que a fé é uma confissão, está no livro do pastor Romero, página 6, gente, é um absurdo, a verdadeira prosperidade, a palavra de Deus, promessas da prosperidade para seus filhos, refutar a teologia da prosperidade, não devemos aceitar, nem pregar a teologia da miserabilidade, não é isso que eu estou dizendo, eu estou dizendo que a gente tem que buscar, sim, um propósito e um equilíbrio, a prosperidade espiritual, essa deve vir, em primeiro lugar, como diz Salmos, Salmos 102, versículo 3, Salmos 73, 23, 28, e ser salvo em Cristo, batizado com o Espírito Santo, e ter o nome escrito no livro da vida, é ser herdeiro com Cristo, Romanos 8, 17, Deus escolheu os pobres deste mundo, para ser herdeiros do reino, Tiago 2, 5, somos co-herdeiros da graça, 1 Pedro 3, 7, devemos ser ricos de boas obras, 1 Timóteo 6, 18, 19, tudo isso nos é concedido pela graça, prosperidade em tudo, é isso, Deus promete bênçãos materiais aos seus servos, condicionando-os à obediência à palavra, e não à condição ou à confissão positiva, as bênçãos e a obediência, são bênçãos prometidas a Israel, que podem ser aplicadas aos crentes hoje, a prosperidade em tudo, ou seja, a promessa de Deus para os justos, são perfeitas, válidas para hoje, mas isso não significa que o crente, que não tiver todos os bens, casa própria ou carro novo, etc, não seja fiel, crendo nos seus profetas, como diz 2 Cronicas 20, 20, Deus promete prosperidade para aquele que crê na sua palavra, transmitida pelos seus profetas, ou seja, homens e mulheres de Deus, que falam verdadeiramente pela direção do Espírito Santo, em acordo com a Bíblia, e não por entendimento pessoal, a prosperidade e saúde, a saúde é uma bênção de Deus sim, para seu povo em todos os tempos, mas não se deve enxergar, dizendo que quem fica doente, é porque está em pecado, ou porque não tem fé, bênçãos recorrentes da fidelidade, as janelas do céu são abertas, para aqueles que sim, se entregam a Deus e a sua palavra, o justo não deve ser miserável, o servo de Deus não deve ser miserável, ainda que possa ser pobre, pois a pobreza nunca foi maldição, de acordo com a Bíblia, gente, concluindo, o crente de Jesus tem o seu direito de ser próspero, espiritual e material, segundo as bênçãos de Deus sobre sua vida, sua família e seu trabalho, mas isso não significa que todos tenham de ser rico materialmente, no luxo ou na ostentação, ser pobre não é pecado, e nem ser rico é sinônimo de santidade, não devemos aceitar os exageros da teologia da prosperidade, e nem aceitar a teologia da miserabilidade, Deus é fiel em suas promessas, na vida material, a promessa de bênção da corrente da fidelidade, dos gizmos, das ofertas, do seu dia a dia, da sua vida de integridade, de ética, a saúde e a bênção de Deus, contudo, dos seus servos, humildes, fiéis, adoecem, e muitos são chamados à glória, não por pecado ou falta de fé, mas por desígnio de Deus, o que é o Senhor, o que o Senhor nos ajude a entender melhor essas verdadeiras verdades, e aí, eu queria deixar e finalizar, simplesmente com essa reflexão, como tem sido a sua vida cristã, como tem sido a sua vida cristã, na caminhada com a teologia da prosperidade, infelizmente, no Brasil, a gente tem teles evangelistas, temos pastores de renomes, que pregam e apregoam isso, por quê? Porque os seus ministérios ficam ricos, eles enriquecem com isso, mas muitos não sabem o dano, ou não querem saber, o dano que isso causa, no cristão, e no seu dia a dia, e também, por final, eu deixo um livro recomendado, do Paulo Romero, o super crente, sobre a editora Mundo Cristão, leiam o livro dele, é um livro fino, hoje eu acho que custa 12 reais, e vai edificar muito a sua vida, Paulo Romero, ele combate, e dá os nomes, ele coloca no próprio livro, ele explica, e é um livro interessante, falando de alguns brasileiros, que trouxeram essa mentalidade, e infelizmente distribuem esse lixo, para alguns cristãos no Brasil, mas que Deus abençoa, eu sei que é um assunto, que talvez possa ser polêmico, porque é contemporâneo, mas que se aprofunda, em oração, em Deus, e que Deus possa abrir a sua mente, abrir a sua família, abrir a mente da sua família, que você possa ajudar outros irmãos, a saírem dessas ideias, dessas seitas, combatendo o bom combate, guardando sempre, a palavra da fé, Deus abençoe, até mais.